Olá, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Beto, e como eu sei que vocês adoram uma boa treta, hoje eu tô aqui pra relembrar um dos maiores barracos da música pop. Mariah Carey versus Nicki Minaj. Que horror falar assim, né? Mariah Carey versus Nicki Minaj. Até parece que as duas tentaram se matar. Foi quase isso, mas tudo bem. Mas antes de começar esse vídeo, já curta aqui embaixo, se inscreva no canal. E se você gosta de conteúdo sobre cultura pop, já corre lá no Instagram, o link do meu perfil tá aqui na descrição, que eu garanto que vocês vão adorar todo o meu conteúdo que tá vindo por lá em breve. Então, vamos lá! Como a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, houve um tempo em que a Nicki Minaj e a Mariah Carey não podiam sequer passar na mesma calçada. As duas não podiam nem se olhar na cara, gente, que com certeza sairia uma faísca. Tudo isso porque em 2012, as duas se tornaram juntas juradas do American Idol. E a relação das duas só azedou. Segundo alguns portais, o contrato pra ser jurada do American Idol foi fechado primeiro com a Mariah Carey, um contrato milionário, diga-se de passagem. E lá constava que ela dividiria a bancada de jurados com outros dois homens, sendo eles Keith Urban e Randy Jackson. Ou seja, tudo indica que ela não sabia que Nicki Minaj se juntaria ao time. E aí o que aconteceu? Bastaram somente alguns dias de gravação pra que uma verdadeira bomba estourasse no mundo pop. Eis que o reality começou aquela coisa toda, aquele glamour, povo adorando a audiência lá em cima. Até que em outubro de 2012, vazou um vídeo na internet da Nicki Minaj surtando. Aos berros, falando poucas e boas pra Mariah Carey. Inclusive, gente, sente só. Uma das falas da Nicki foi a seguinte. Eu disse a eles que eu não ia aguentar as atitudes de diva dela. Eu não vou sentar aqui toda vez pra você me assediar. Não perca a cabeça. Não me diga que eu sou uma gangster. Toda vez que você mandar em mim, eu revidarei e você terá um problema. Lide com isso. E pasmem, pra completar todo o babado, ela ainda disse que se ela tivesse uma arma, ela daria um tiro na Mariah. Gente, meu Deus, pesado. Foi então que a Mariah Carey pediu pra que a sua segurança fosse reforçada e contratou alguns outros agentes. Segundo alguns boatos que rolavam soltos ali por Hollywood, a diva se sentia bastante desconfortável e temia que a Nicki Minaj surtasse mais uma vez. Segundo a própria Mariah, numa entrevista pra rádio Hot 97, seu tempo como jurada do programa foi como viver um verdadeiro inferno. Durante essa entrevista, ela disse o seguinte. Obviamente que toda essa situação, toda essa confusão envolvendo as duas, acabou afetando bastante o psicológico frágil da Mariah Carey. Então surgiu a ideia de que ela pudesse sair do programa. Ou seja, a partir desse momento, a saída da Mariah Carey do American Idol começou a ser cogitada. De acordo com a revista Star, a Mariah Carey teria dito aos produtores do programa que a Nicki sofre de uma grave instabilidade mental. E consequentemente, é uma ameaça pra sua segurança. Inclusive, uma fonte secreta disse à revista que a Mariah não tem problema nenhum em deixar o programa caso a Nicki Minaj continuasse com as provocações. Mas assim, gente, o fato é... O jeito das duas é completamente diferente. O próprio Ryan Seacrest, que é o apresentador do reality, chegou a comentar algumas vezes que as duas têm personalidades completamente opostas. Ele comentou que elas se portam de maneira completamente diferente. Então tudo dificultou bastante pra que surgisse ali uma boa relação entre elas nos bastidores do programa. Há também, gente, alguns boatos de que a Mariah Carey não gostava da presença da Nicki Minaj como jurada do American Idol por conta dela não ser uma cantora que atinge notas muito altas, ou seja, notas muito agudas. E sim, ser uma rapper. Então esse seria um argumento pelo qual ela não poderia julgar a voz das outras pessoas. Tipo, ah, como é que você vai julgar a voz de outra pessoa sendo que você não canta, você é uma rapper? Seria meio que isso, entendeu? Como se rapper não fosse cantor. Enfim, gente, as trocas de farpas foram muitas até que um dia a performance da candidata, Stefania Esquimel, destruiu todas as estruturas. Naquele dia, todos os jurados aprovaram a permanência da Stefania, exceto a Nicki. Segundo a Mariah, a justificativa da Nicki pra que a candidata fosse eliminada não fazia sentido nenhum. E aí é claro, né, gente, que já com aquele rancinho instaurado, a Mariah ouviu a Nicki falando e não ficou quieta. Ela soltou o seguinte, É com isso que eu estou lidando. É com isso que eu tenho que lidar quando entro no meu trabalho. E aí, gente, já viu, né? Mais um barraco começou. Ali, na cara da candidata. E aí o que aconteceu? Randy Jackson teve que pedir pra que a candidata deixasse o palco pra que os ânimos ali das estrelas se acalmassem. Ou seja, graças a uma treta, o dia de audições e de gravações acabou sendo interrompido. Mas não parou por aí. Um outro bafafá foi protagonizado pelas duas, ali já na reta final do problema. O que rolou? Estavam as duas lá, lindíssimas, maravilhosas, dando muitos closes como juradas. E eis que a Nicki Minaj não concordou com um certo ponto de vista da Mariah. Mas ao invés de falar naquele momento, aliás, a gente acha que ela não falou naquele momento, né? Porque não veio um vídeo à tona. A Nicki foi no Twitter e resolveu desabafar tudo. Resolveu falar mesmo no Twitter. Entendeu? Xingou muito no Twitter. Não, Roberto, vou xingar no Twitter hoje, muito. Só que aí, a Nicki Minaj não sabe brigar. Aí ela foi e tocou na ferida. Ela disse o seguinte, Ela está triste porque eu conquistei o record dela na Hot 100 em apenas 3 anos de carreira. Sim, uma rapper feminina negra. O que você precisa questionar é o motivo de uma mulher tão bem sucedida, na idade dela, ainda ser tão insegura e amarga. Gente, meu Deus. Imagina você ser a Mariah Carey e ler um tweet desse, de uma outra cantora a respeito de você. Tudo bem que a outra cantora, né? Não é qualquer cantora, é a Nicki Minaj. Mas, gente, Nossa, pegou pesado. Durante uma entrevista pro Ryan Seacrest, que, como eu falei, é o apresentador do programa, a Nicki deu alguns detalhes a mais sobre toda essa confusão. Ela comentou que ela pensava que as duas pudessem ser amigas, mas que acabou descobrindo que a indústria acaba sendo muito falsa. Então, algumas relações que a gente acredita que possam ser de verdades, na real, não passam de simpáticos oi e tchau. Entendeu? Segundo a Nicki, foi muito frustrante ter a sensação de que ela tinha feito algo horrível contra uma pessoa que ela admirou durante muitos anos da sua vida. Vale lembrar, gente, que muitas dessas tretas, inclusive um vídeo das duas batendo boca nos bastidores, foram divulgados, né? Foram vazados antes mesmo da estreia do programa. Ou seja, rolaram as gravações, mas o próprio reality ainda não tinha estreado. Até porque, na maioria dos casos, o único episódio ao vivo desses programas é a final. Mas, enfim, o programa acabou estreando e quando isso aconteceu, o American Idol foi acusado de usar a briga das duas mulheres, das duas cantoras, pra se promover e conquistar ainda mais audiência. Mas, no fim das contas, gente, a polêmica acabou não ganhando muita força. Afinal, se tem uma coisa que a galera adora se entreter, é com uma boa treta, né? Ainda mais, quando essas brigas, essas tretas, acabam gerando momentos inesquecíveis, como a Nicki Minaj revirando os olhos cada vez que a Mariah Carey abria a boca ou até mesmo o momento em que as duas discutiram usando trechos de Meninas Malvadas. Sim, gente, isso aconteceu. Mariah Carey e Nicki Minaj brigando, citando frases de Meninas Malvadas. Eu achei o áudio. Mas o que rolou foi o seguinte, em mais um momento de tensão entre as duas com muitas trocas de farpas, a Mariah Carey citou uma frase do filme. E o que aconteceu? É lógico que a Nicki rebateu. Só que, gente, tem um detalhe. Na hora, ficou bem nítido que a Nicki não tinha entendido que se tratava de um trecho de Meninas Malvadas. E aí, a Mariah Carey soltou uma coisa assim, querida, estou citando Mean Girls. Você saberia se conhecesse o filme? Aí, é lógico, né, meus anjos? A Nicki não queria sair ali por baixo e falou um tipo, hum, beleza, mas eu conheço Mean Girls, tá? Aí a Mariah meio que fez assim, ah, uhum, tá bom, sei. Então prova. E pediu pra Nicki comentar quem é que tinha dito a frase que ela falou antes. Só que aí, gente, a Nicki acabou se embananando toda e não soube citar o nome da Regina George, que é uma das protagonistas do filme. Só que, claro, gente, independente disso, essa treta citando Mean Girls acabou causando quando foi ao ar. Ainda mais pelo fato de que, nesse momento icônico, a Mariah Carey tava usando uma roupa rosa. E vocês sabem, né? Às quartas-feiras, nós usamos rosa. Meu Deus, que eu tô gravando esse vídeo numa quarta-feira e eu não tô usando rosa. Ai, disfarça. Durante uma entrevista ao Access Hollywood, o Nick Cannon, que na época era o marido da Mariah Carey, defendeu a esposa dele de todas as tretas e acusações que rolaram nos bastidores do American Idol. Ele comentou o seguinte, ela, a Mariah Carey, é muito forte e tem mais classe que qualquer outra mulher que eu já conheci. Se você ver o vídeo, ela mantém a compostura sempre. Não acho que ela se deixa levar pelos atos teatrais de tudo isso. Tenso demais, né, gente? E como vocês devem ter percebido, é muito difícil montar exatamente uma ordem cronológica de como todos esses insultos aconteceram. Ainda mais porque nem tudo acabou vazando. A gente sabe de algumas frases, de algumas brigas. Temos um vídeo que comprova que essa treta realmente aconteceu. Porém, a gente não tem todos os detalhes. Então, fica bem difícil a gente se posicionar e dizer que hum, a Nick tá certa, hum, a Mariah tá certa. É bem complicada essa história toda porque ao mesmo tempo que algumas pessoas da produção, dos bastidores, defendem a Mariah Carey e dizem que ela é uma rainha, que ela é uma diva e que ela tava certíssima, muitas outras pessoas dizem que não, que ela tava sendo insuportável com a Nick, que ela tava sendo Hans Inzer. E a mesma coisa com a Nick Minaj, entendeu? Enquanto muita gente elogia, muita gente mete o pau. Então, é bem difícil a gente acabar tomando partido numa situação como essa. Porém, a gente sabe que mesmo depois disso, muitas outras trocas de farpa aconteceram nas redes sociais, que comprovaram ainda mais que essa treta foi bem pesada. Mas me conta, o que vocês acharam dessa história? Me digam aqui nos comentários e não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar nas redes sociais e se você gosta de conteúdo sobre cultura pop, corre lá no Instagram, o link do meu perfil tá aqui na descrição e me sigam lá que eu tenho certeza que vocês vão adorar o meu conteúdo que tá vindo em breve. Eu espero muito que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima.